E aí pessoal, bem-vindos ao Cozinhando com Moretti! Hoje nós temos uma receita maravilhosa, uma receita crocante. Hoje nós vamos fazer um joelho de porco a pururuca, que é uma maravilha! Mas antes de iniciar nossa receita, eu espero você entrar no nosso canal, você que não é inscrito, inscrever-se, deixar o seu like, curtir os nossos vídeos, deixar seu comentário. E você que é seguidor, já é inscrito no nosso canal, compartilhe os nossos vídeos, que isso é muito importante para a gente. E também não deixe de nos seguir no Facebook, no Instagram e no Twitter, ok? Aí nós vamos à nossa receita. Então pessoal, o nosso ingrediente principal é o nosso joelho de porco do sabor da carne gourmet. É um joelho de porco suíno marinado, um tempero maravilhoso, que estaremos utilizando na nossa receita. Então vamos ao preparo. Então pessoal, aqui está o nosso joelho de porco, bem carnudo, olha que maravilha! Agora nós vamos colocar ele sobre o nosso tabuleiro revestido com papel alumínio. Vamos deixar com a pele para cima, porque essa pele tem que ressecar, ela tem que desidratar. Nós vamos deixar no forno a 180 graus, durante 1 hora e 15, 1 hora e meia, para que ela fique bem desidratada. Aí a gente faz o processo de pururucar. Vamos lá? Então pessoal, depois de 1 hora e meia, olha como está sequinha a nossa pele, olha aqui, do nosso joelho. Agora nós vamos transferi-lo para uma panela, que eu deixei preparada. Vamos lá? Vamos lá, ó! Essa panela eu coloquei uma grade por baixo, e agora nós vamos aguardar o nosso óleo, que já está aquecendo, ficar bem quente, e vamos pururucar essa maravilha de joelho de porco. Vamos lá! Então pessoal, óleo bem quente, hora de pururucar o nosso joelho. Vamos lá! Olha pessoal, com muito cuidado, porque espirra bastante, tá? Ó! Olha pessoal! Olha pessoal! Olha pessoal! Olha que maravilha, pessoal! Olha pessoal, que maravilha! Olha que maravilha, pessoal! Agora, vamos deixar escorrer um pouco dessa gordura, e voltamos, degustando essa maravilha. Agora, eu vou dar um giro na panela aqui, que ela está bem quente, ó, para vocês verem. Que maravilha! Olha pessoal! Que maravilha! Vamos lá! Então pessoal, agora é a hora de experimentarmos, degustarmos essa maravilha. Olha pessoal! Olha a crocância, ó! Ó! Agora o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar, Clicar, clicar o garfo, ó! Olha pessoal! Olha o cozimento, olha o cozimento, olha pessoal, que maravilha! Uma carne suculenta, ó! Agora, aquela melhor hora, é a hora de degustarmos a nossa receita, ó! Que maravilha! E bom apetite! Então pessoal, o que acharam desse joelho de porco? Apururuca! Ficou divino! Ficou uma maravilha! Uma pelinha crocante, que é de dar inveja a qualquer um! Fica mais essa dica do Cozinhando Comorete! Um joelho de porco apururuca! Fica essa dica! Ok? Mas antes de terminarmos, deixe seu like nos nossos vídeos! Compartilhe os nossos vídeos! Deixe seu comentário, sua sugestão de receita! E nos sigam no Facebook, no Instagram e no Twitter! Ok? Muito obrigado! Até a próxima! Tchau! Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri